Salve, guerreiro e guerreira! Branca aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma ótima notícia, pois apesar da suspensão do Nonato, o Wellington não deve retornar ao time titular. Com isso, o Martinelli deve assumir a vaga no meio, e na frente, o Matheus Martins deve substituir o Luiz Henrique. A provável escalação vai estar aparecendo aqui na sua tela, e eu te pergunto, gostou das novidades? Comente! E na sequência, vamos falar de reforços para o Fluminense, que tem no atual elenco apenas dois meias de origem, o Ganso e o Natan. Sendo que este vem sendo pouco utilizado, e a diretoria do Quecolô já admite procurar um reserva para o Ganso, está de olho em oportunidades de mercado. E eu te pergunto, algum camisa 10 em mente? Comente! E para finalizar, vamos falar de reforço confirmado no Fluminense, que encaminhou o empréstimo do atacante Marrone. O Fluminense chegou a um acordo com o Midtland da Dinamarca, e aceitou pagar 1,6 milhão de reais ao longo do ano de contrato. Com isso, restam apenas questões burocráticas para o anúncio oficial do jogador. E eu te pergunto, gostou da contratação? Ou acha que havia opções melhores no mercado? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação. Sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha este vídeo aí nas nossas redes sociais. Com cheiro, saudações, colores!